Música Vamos trazer ele para cá. Ó, quantos são os anagramas da palavra Mississippi? Então, o exercício já falou que é anagramas. Mi-ci-si-pi. Muita letra, hein? Nos quais não há quatro letras I consecutivas. Então, você não pode ter isso aqui. Bom, é lógico que esse exercício eu afirmo que só tem uma maneira de fazer. Porque se você for colocar todas as situações em que as quatro não estão juntas, você vai poder deixar três juntas, duas juntas, duas aqui, duas lá. Eu não faço nem ideia de quantas maneiras que a gente teria para esse layout, mas eu chuto ser mais de cem aí, tá? Então, é melhor a gente fazer tudo aleatório e tirar os anagramas que têm essas quatro letras juntas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar os quatro I's aqui. E o restante do Mississippi a gente permuta de cá. Então, o Mississippi tem quatro, sete, oito, nove, dez, onze letras, né? Tem onze letras. Das onze letras, vão sobrar sete para cá. Então, sete fatorial aqui, né? Bom, só que é o seguinte, isso aqui é uma permutação, é claro, com repetição. Então, se é uma permutação com repetição, toda vez que tem repetição, eu tenho que tirar o fatorial embaixo. Então, vamos ver o que está repetindo. A letra I tem quatro, né? Como o exercício bem disse. Então, eu vou tirar um quatro fatorial aqui. S também tem quatro. Então, eu vou tirar um quatro fatorial aqui do S. E P. P tem duas. Então, eu vou tirar um dois fatorial aqui do P. Na hora que eu coloquei os meus I's juntos, qual I que eu coloquei aqui primeiro? Não sei, eu tinha quatro opções para ele, né? Depois eu tinha três, depois duas e depois uma opção. Tá certo? O que está faltando agora? O I, ele não necessariamente, os I's, né? Eles precisam estar aqui no começo. Eles podem estar em quaisquer outras posições. Então, eles podem estar aqui, que é uma, ou duas, três, vai dar oito, tá? Quatro, ou cinco, ou seis, ou sete, ou nos quatro últimos, ou seja, oito lugares diferentes para ter esses I's. Por que eu já sabia que daria oito? Porque é a mesma coisa de você fazer o seguinte, como esses caras não vão se separar, eu conto eles como sendo uma letra única. Então, eu passaria a ter, na verdade, essas sete aqui, vagas, mais uma vaga. Entendeu? Então, é como se eu tivesse, então, oito fatorial. É até oito, é um, né? Com isso aqui dividindo, tá? Então, por isso que você pode pegar e considerar como sendo uma letra só. Bom, então, vou multiplicar isso aqui por oito, porque tem oito lugares diferentes para os I's ficarem juntos. E é isso aqui, tá? Bom, de cara, isso aqui vai acontecer, né? Por quê? Porque quando você coloca a vaga já sendo da letra, você não precisa contar as suas permutações. Mas se você contar, vai cancelar com o que já estava aqui embaixo, ou seja, que é como se você não contasse, né? Se tivesse contado. Ó, quatro fatorial é vinte e quatro. Então, eu vou cortar seis vezes quatro, que dá vinte e quatro, com isso aqui. Dois fatorial é dois, então, vou tirar aqui com oito, né? Vai sobrar quatro. Sendo assim, sobramos com sete vezes cinco, vezes três, vezes dois, vezes um. Sete vezes cinco, trinta e cinco. Trinta e cinco vezes dois, setenta. Setenta vezes três, duzentos e dez. Então, existem duzentos e dez anagramas da palavra Mississippi que você não tem as quatro letras I consecutivas, ok? Então, bora lá para o número dezesseis agora. Vamos falar de hospital agora, hein? Ó, em um hospital, há três vagas para trabalhar no berçário, cinco no banco de sangue e dois na radioterapia. Se seis funcionários se candidatarem para o berçário, oito para o banco de sangue e cinco para a radioterapia, de quantas formas distintas essas vagas podem ser preenchidas? Bom, então, a gente tem seis funcionários para o berçário, né? Só que o berçário tem três vagas. Vou colocar aqui, berço. A gente tem oito candidatos para o banco de sangue, que são cinco vagas. Então, vamos pôr aqui o sangue. E nós temos cinco candidatos para a radioterapia, que são duas vagas. Então, vamos para o rádio aqui. Sem acento, porque é de radioterapia. De quantas formas distintas essas vagas podem ser preenchidas? Bom, então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar aqui no berçário. Vou pegar essas três pessoas indo para o berçário. Eu vou trocar de ordem. Isso aqui, vou trocar de lugar. Trocar a ordem, né? Veja que o trio do berçário ainda é o mesmo. Então, isso aqui não fez diferença. Portanto, é uma combinação. A gente já sabia que não era arranjo, porque você não vai colocar seis funcionários para seis vagas, né? Então, vai ficar alguém de fora. Então, isso aqui é uma combinação seis, três a três no berçário. Então, seis opções, depois cinco e quatro. E a gente divide por três, dois e um. No banco de sangue, são cinco vagas, né? Para oito pessoas. Então, oito opções, depois sete, seis, cinco e quatro. Então, a gente vai dividir isso por cinco fatorial para tirar as repetições. E, no caso da radioterapia, a gente só tem duas vagas. Então, cinco opções para a primeira e depois quatro para a segunda. E a gente divide por dois fatorial. Eu quero preencher o berçário e o banco de sangue e a radioterapia. Então, eu vou multiplicar todos esses resultados aqui. Está certo? Então, vamos lá. Três vezes dois dá seis. Cinco vezes quatro tem ele aqui. Três vezes dois dá seis. E dois corta com quatro, sobra dois. Prontinho. Então, a gente vai sobrar com cinco vezes quatro, que é vinte, vezes sete vezes oito, que é cinquenta e seis, vezes cinco vezes dois, que é dez. Bom, duas vezes cinquenta e seis é cento e doze, né? Só que, como é vinte, então, fica mil cento e vinte. Vezes dez, onze mil e duzentos. Então, maneiras de você preencher todos esses cargos aí, ok? Todas essas vagas. vamos lá agora no dezessete. Numa cidade, números telefônicos, geralmente, quando fala de número telefônico, é permutação. Vamos pensar, assim, primeiro em arranjo, porque a ordem dos algarismos altera o número de telefone. Então, assim, ou é arranjo ou é permutação, se bem que permutação é arranjo. Numa cidade, os números telefônicos... Bom, exercício de telefone, geralmente é arranjo, né? Porque quando você troca a ordem dos algarismos, dos dígitos, o numeral do telefone muda. Então, lá, numa cidade, os números telefônicos não podem começar por zero e tem oito algarismos. Então, oito tracinhos. E já tem uma restrição, diferente de zero, esse primeiro aqui. Bom, tem oito algarismos, dos quais os quatro primeiros constituem o prefixo. Beleza. Então, eu vou pôr um hífen aqui. Considere que os quatro últimos dígitos de todas as farmácias são zero, 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 zero. E que o prefixo da farmácia Viva Vida é formado pelos dígitos dois, quatro, cinco e seis. não repetidos e não necessariamente nessa ordem. Então, aqui no começo, só pode dois, quatro, cinco e seis. E o final já está fechado. O final já é zero, 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 zero. Então, isso aqui não é a quantidade. Isso aqui é o dígito. Então, já está ocupado. O número máximo de tentativas a serem feitas para identificar o número telefônico completo dessa farmácia equivale a quanto? Ah, tá. Bom, então, aqui é só permutar, né? Dois, quatro, cinco, seis. Então, você tem quatro opções. Três, duas e uma. Então, existem vinte e quatro tentativas no máximo a serem feitas para você discar para a farmácia. Para você descobrir, identificar, seria, então, vinte e três, né? O número máximo de tentativas a serem feitas para identificar o número. Então, se existem vinte e quatro maneiras, você identifica o número se você errar as vinte e três primeiras, né? Então, são vinte e três maneiras de você identificar o número. Agora, de quantas tentativas você precisaria fazer para discar o número correto? Aí, seriam vinte e quatro. Beleza? Então, dezessete está pronto. Veja que a língua portuguesa é fundamental, né? Em exercício de matemática. Então, bora aqui, ó. Dezoito. Num acampamento, estão quatorze jovens, sendo seis paulistas, quatro cariocas e quatro mineiros. Para fazer a limpeza do acampamento, será formada uma equipe com dois paulistas. Então, dos seis paulistas, você vai pegar dois. Um carioca, então, dos quatro cariocas, vai pegar um. E um mineiro, então, dos quatro mineiros, você vai pegar um. Escolhe o acaso. O número de maneiras possíveis para se formar esse kit de limpeza é? Bom, você vai escolher quatro. Então, vai ter um e outro, e outro e outro. Logo, multiplicação. No caso dos cariocas e dos mineiros, não tem o que falar, né? Por quê? Você tem quatro cariocas para uma vaga, então, quatro opções. No caso dos mineiros, você vai ter o quê? Também, quatro opções para uma vaga. Então, você quer carioca, mineiro. Aí, para os paulistas, o que vai acontecer? Você tem seis opções para duas vagas. Então, seis, depois cinco. Porém, a ordem, ela é irrelevante. Então, aqui, eu vou dividir por dois e um. Ah, mas por que você não fez nos outros? Porque é o seguinte, a gente tem que dividir dentro da seleção que você faz da combinação. Aqui é uma combinação entre os paulistas. Então, para selecionar os paulistas, não tem ordem. Mas, para selecionar carioca e mineiro, aí vira princípio fundamental da contagem. Então, aqui, a gente não tem que dividir por dois, porque carioca e mineiro, tanto faz. Não. A gente tem que fazer esse desconto de repetições dentro da combinação que estiver sendo feita no grupo. Está bom? Bom, então, basta fazer essa conta aí. Então, seis por dois é três. Três vezes cinco, quinze. Quinze vezes quatro, sessenta. Vezes quatro, duzentos e quarenta. Então, existem duzentos e quarenta maneiras diferentes de se fazer, se escolher o quarteto para a limpeza. Perfeito? Vamos lá, então. Dezenove. Então, vamos lá. A escrita Braille para cegos, essa informação aqui é muito importante, porque se não estivesse escrito que a escrita Braille seria para cegos, a gente não ia saber. É um sistema de símbolos no qual cada caráter, não, carácter, que foi um erro de digitação, é um conjunto de seis pontos dispostos em forma retangular. Aqui. Dos quais, pelo menos um se destaca em relação aos demais. Ou seja, a gente tem que ter um bolão aqui, né? Por exemplo, a letra A é representada dessa forma aqui. O número total de caracteres que podem ser representados no sistema Braille é... Bom, então, vamos pensar. Gente, doze é muito pouco, né? Doze não faz sentido nenhum. Doze não dá nenhum alfabeto. Trinta e um... A escrita Braille, ela com certeza deve ter algarismos e letras, né? Então, letras são 26, algarismos 10. Então, teria que ser no mínimo 36. E... Não tem diferenciação de uma letra com outra, né? Deve ter. Então, não deve ser só letra e algarismo. E 720, eu acho muito. Então, assim, por eliminação lógica, a resposta tem que ser 63. Mas vamos entender por que é 63? Ó, cada um desses pontos aqui, você tem que preencher os seis com um ponto, né? Pode ser uma bolinha, um bolão. Então, você tem duas opções para cada um. Ó. E aí, para você montar o código, tem que ser esse, e esse, e esse, e esse, e esse, e esse. Então, a gente vai multiplicar todos eles. Ou seja, 2 a sexta, que dá 64. Bom, só que, falaram para a gente, ó, pelo menos um se destaca. Então, você não pode ter seis bolinhas pequenas. Então, você tem que tirar um, que são as seis bolinhas pequenas. Aí, você encontra os 63. Perfeito? Então, 19 está pronto, né? Vamos agora no 20. bom, já vou subir aqui, então. Ó, com as letras da palavra magnitude, quantos grupos de quatro letras pode se formar, de modo em que cada grupo tem exatamente duas vogais? Então, da magnitude, você vai pegar quatro. Note que esse, então, não é um exercício de permutação, porque você não está usando todas as letras da magnitude, que são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Mas é um arranjo, por quê? Porque se você trocar as letras de lugar, o anagrama fica diferente, né? Bom, então, tem que ter duas vogais. Tem que ter duas vogais. Então, vamos colocar assim. As vogais não precisam necessariamente estar nessas posições. Então, vamos colocar aqui as maneiras que tem que ser, né? Pode ser vogal, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, ou seja, estou colocando todas as situações aqui, começando com vogal, só tem essa. Agora, começando com consoante, posso ter isso aqui, posso ter um espaço aqui entre as duas, ou seja, uma consoante, e eu posso ter as duas consoantes no começo. Não tem outro jeito, né? bom, e aí, para escolher as quatro letras, vamos lá, então, duas vogais. Então, eu tenho A, I, U, E. Então, eu tenho quatro opções para escolher uma vogal, depois, três opções para escolher a outra. Então, se eu tenho quatro vogais, então, cinco são consoantes, né? Depois, quatro. Note que nessa palavra, magnitude, a gente não tem nenhuma letra repetida. Então, a gente não corre o risco de trazer duas letras aqui e fazer uma permutação errada delas, tá certo? Então, eu vou ter essa conta aqui em todas essas seis situações. Dessa forma aqui, então, ó, eu tenho que multiplicar isso aqui por seis, né? Então, vamos lá, quatro vezes três, doze, doze vezes cinco, sessenta, sessenta vezes vinte e quatro. Bom, seis vezes vinte e quatro dá cento e quarenta e quatro, mas era sessenta, então, fica mil quatrocentos e quarenta. Ok? Então, essa é a quantidade aí de grupos de letras, né? Que a gente forma, contendo exatamente duas vogais. E o vinte e um, que é o último, vamos ver aqui, ó. Em uma classe de nove alunos, todos se dão bem, com a exceção de Andréia, que vive brigando com Manoel e Alberto. É parecido, então, com a Helena e a Samanta lá, né? Nessa classe, será constituída uma comissão de cinco alunos, com a exigência de que cada membro se relacione bem com todos os outros. Quantas comissões podem ser formadas? Bom, como naquele exercício eu já fiz de duas maneiras diferentes, eu vou fazer isso aqui apenas de uma, a que eu considero ser a mais rápida. Porém, deixa eu ver, Andréia, é, Andréia vive brigando com Manoel e Alberto, então não tem problema esses dois ficarem juntos. Então, ao contrário daquele, o problema aqui está só na Andréia, né? Então, vamos lá, ó, eu vou escolher uma equipe com cinco. Eu vou tirar os problemas, tá? Vou tirar os problemas. Então, não pode ter Andréia e Manuel, não pode ter Andréia e Alberto, a Ana e os três, né? Então, a Ana e os três, né? ou seja, ou seja, a Ana e os dois, perdão, a Ana e Alberto e Manuel. Então, a gente não pode ter nenhuma dessas três aqui, ó. Dessa forma, então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o total genérico. O que é o total genérico? São nove alunos e vai escolher cinco. Então, combinação de nove, pega cinco, né? 1, 2, 3, 4, 5 vagas, nove opções, 8, 7, 6 e 5. E eu vou dividir por cinco fatorial. 5, 4, 3, 2 e 1. Então, cinco vai embora, 4 vezes 2 é 8, 9 por 3 é 3. 7 vezes 6, 42 vezes 3, 126. Então, esse é o total aleatório. Agora, vamos calcular esses quintetos aqui, né? Ó, aqui tem a Ana e o Manuel. Então, essa vaga já é da Ana, essa vaga já é do Manuel. Só que a gente não pode levar o Alberto, então, vão sobrar seis pessoas para três vagas. Essa vaga já é da Ana e essa vaga já é do Alberto. Só que tem que ser sem o Manuel. Então, novamente, seis pessoas para três vagas. E aqui a gente já tem a vaga da Ana, Alberto e Manuel ocupados. Então, das seis pessoas restantes, nós vamos tomar apenas duas vagas. Bom, então, vamos fazer de cá. Aqui vão ser seis pessoas para três vagas. Então, seis, cinco e quatro. E aí, eu vou dividir por três, dois e um. Tá certo? Como a gente vai ter essa conta duas vezes, então, basta eu multiplicar isso aqui por dois. Três vezes dois é seis, então, aqui vai dar quarenta, né? Cinco vezes quatro, vezes dois. Aqui agora, a combinação seis, dois e dois. Então, eu tenho duas vagas, seis opções, depois cinco. E aí, eu vou dividir por dois vezes um, né? Dessa forma, então, seis por dois é três. Três vezes cinco, quinze. Então, dessas cento e vinte e seis, dessas cento e vinte e seis quintetos, eu vou tirar quarenta e vou tirar quinze. Cento e vinte e seis menos quarenta dá oitenta e seis. Aí, oitenta e seis menos quinze, setenta e um. Tinha dado a mesma coisa lá, né? Que coincidência, não? Bom, pessoal, então, é isso. Esse vídeo acaba por aqui. No próximo vídeo, a gente vai continuar, então, a partir do vinte e dois. Beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau.